Um equipamento que fornecia internet gratuita aos moradores da comunidade de Coelhos, que finge Leopoldina, viu? Essa comunidade foi furtado, gente. Esse equipamento foi furtado durante essa madrugada. Deixa eu conversar com a Laís Possani. Olha, furtaram o equipamento, ficava dentro da escola, Laís. Isso mesmo, boy. É um absurdo, né? Esse aparelho, ele foi conquistado pela comunidade em outubro desse ano, por meio de uma emenda parlamentar e tinha um custo anual de cerca de 30 mil reais que era pago pelo Ministério das Comunicações. Ele era muito importante. Como você disse, ele fornecia internet de graça para cerca de 100 pessoas ao mesmo tempo dentro dessa comunidade rural que fica em Leopoldina. E aí, de acordo com as informações da Polícia Militar, esse moldem de internet gratuita para toda a comunidade, acho importante frisar isso, ajudava todo mundo, ele ficava dentro de uma escola nessa zona rural. E aí, um espertalhão teria entrado na escola, arrombado a porta e furtado esse moldem. Ele ainda não foi encontrado, a Polícia Militar também ainda não localizou esse suspeito, mas a suspeita é de que ele tenha entrado na escola durante a madrugada. E aí, quando uma funcionária foi voltar para trabalhar, ela viu que estava tudo arrombado, fez uma busca ali para saber o que tinham levado e descobriu que tinha sido esse moldem tão importante para aquela comunidade rural. Boy, é absurdo, né? Absurdo e o suspeito foi direto, né, Laís? Direto até onde estava o moldem. Você viu o custo anual do equipamento, não só o equipamento, mas o serviço de internet prestado ali para essa localidade de zona rural que pertence ao município de Leopoldina, afetando toda a comunidade, gente. Como a Laís falou aqui, o moldem ficava na escola, mas servia a todos os moradores, mais ou menos 100 pessoas, né, Laís? Isso, eu tenho uns dados aqui, Boy. Esse moldem, ele cobria uma área de cerca de 200 metros quadrados e ele permitia a conexão de aproximadamente 100 pessoas ao mesmo tempo, de acordo com a Polícia Militar, né? Olha só, a gente não tinha nem um mês que esse moldem tinha sido instalado nessa escola. Tomara que a polícia consiga encontrar esse suspeito e recuperar o equipamento.